Rapaziada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje uma das skins mais esquisitas de CSGO Na verdade, eu não diria nem esquisita, porque tipo assim, o cara fez, ele quis fazer, obrigado Da maneira que ela está, ele queria que ela ficasse assim Eu diria que é a skin mais corajosa, mais corajosa, não a skin, o cara que fez Teve que ter muita coragem, ele queria muito fazer essa skin, vocês entenderam? Então, é a skin mais corajosa, só que a coragem vem de quem a criou Que skin é essa? Vamos lá Ele pegou nada mais, nada menos que uma Glock de menos de 2 reais Que é a Glock Marise, muito bonita por sinal, você quer montar um inventário barato, mano Pega uma Glock Marise aí Só que ele pegou uma desgastada, ele pegou uma bem desgastadinha como essa Essa é uma Glock Marise Battle Scare, essa é uma Glock Marise Factory New A que ele pegou é Battle Scare E nessa Glock, ele colou, ou ele comprou já com esses adesivos, enfim Nessa Glock possui 4 adesivos e são 4 adesivos caros Um Clã Mystic, Katowice 2014, o Dignitas, um Modsports, um Nip, todos, todos Katowice 2014, nenhum holográfico Só que assim, a Glock é desgastadona, a Glock é Battle Scare Então, pra combinar os adesivos, o que ele fez? Ele fez isso É loucura, mas é coragem Porque se ele realmente queria fazer isso e ele tinha grana, é isso, mano Ele fez e os outros Ficou diferente, mano, ficou diferente, tá ligado? Ele não raspou tudo, ele raspou de maneira que combinou com a skin E eu, pra ser sincero, achei sensacional, mano Achei sensacional De coragem, juro Ele tem outras skins aqui no inventário com alguns adesivinhos Ó, uma AWP Saint Leo com um Nip Katowice 2014 também raspado Olha essa P250 Cada adesivo desse daqui, cada adesivo aqui da HAL 1600 dólares, mais ou menos E todos raspados Uma ALB nada a ver com um Chrome Foil É louco, mano Corajoso, corajoso, de verdade É, com uma parada no mínimo diferenciada Não achei ruim, não Gostei da personalidade Foi tipo Gal, tá ligado? Fez lá a K, a arabesca dourada Diferente de tudo que a rapaziada queria que ele fizesse Mas, mano, ele quis Ele bateu no peito, tá ligado? Ele assumiu a responsa Ele queria fazer aquilo E essa Glock é a mesma coisa Ó Mano, diferente Diferente, curti